Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho com o trabalho da Hornet! É, rapaziada, o bagulho tá louco, porque é o seguinte, os caras tão desentroneados, baralho! Olha aí, o bonde das carenadas e aquela versus danada! Eles estão no condoio de quatro motos! Hornet, eles estão aliados! Splendor 600 carenada, BMW 1200, RR600, essa danada dessa, como é, Tracer! Essa Tracer é empapiada aí, Hornet, você vai ter que poupar a força para as curvas e mensurar muito bem a cara acelerada! Vixe, daqui a pouco, parabéns! Provocamos a Tracer! Provocamos a Tracer, baralho! Nossa, ela tá vindo em mão, um foguete sem direção, mano! Agora vai! Aqui, ó, a Tracer carenada! Se a Tracer sem carenada, ele ia dar trabalho, imagina a carenada, rapaziada! A Tracer tá vindo! Ela tá vindo brava! Ela tá vindo forte! Ela não tá vindo de brincadeira! Ela tá vindo de brincadeira! Ahu! Que baralha aqui, ó! Abre para a Rory! A Rory toma! E aí, radar! Nossa, velho! Eu ia abrir aqui e mandar, velho! Eu ia mandar, velho! Eu tinha esquecido esse radar! Cara, lhe dói, cercou Aê, rapaziada Há duas rodas Sem a baixa e sem a vó Alemão, o seu danado Agora você tá ganhando tudo, não é? Não tô gostando de nada O David Ableiro Olha o David Ableiro Alemão, o meu passado É, Alemão, agora você se uniu Com as carenadas, não é? Você vai falar muito caro por isso Você vai ver, Alemão, o seu danado Droga de Alemão, agora Tá com as carcundas Tão aparecendo aí, ó Tá voaçando Olha lá, tudo com as carcundas Aê, beleza Uhul Vem comigo, rapaziada E aqui, olha, não Vamos lá, Rône Eu sei que o cidadão Trabalho, Rône, que vai Quase a todo o possível Pra acompanhar essa rapaziada aí O bagulho tá louco O bagulho é louco O processo é lento Vixe, o caminhão deu uma chimada ali Que quase derrubou a tora, velho Tá carregando tora isso aí Cana de açúcar, sei lá E tudo Sei lá o que que é isso aí Ah, Rône Ah, sou o Ornettão Ah, que beleza Me dá um abraço, Ornett Eu tava com tanta saudade de você, garota Você tava de mim também? Tava, não é? Ah, mas eu tive problemas com o meu vovozinho Você entende, não entende, Ornett? Tá bom Tudo bem Ah, é verdade A Ornett me lembrou de uma coisa Obrigado, Ornett É o seguinte, rapaziada Todos já sabem Que houve um acidente aí É... Com o avião da Chapecoense Esse vídeo tá subindo um pouco atrasado Porque eu tinha vídeos em estoque Mas aqui vai a minha homenagem A todos os... A todos os jogadores A todo o time da Chapecoense A todas as pessoas que faleceram Nesse trágico acidente A toda a torcida da Chapecoense A todos os familiares E todas as pessoas que perderam a vida Nesse acidente Esse É... Essa vai ser minha singela aí Homenagem A todos vocês Que até me arrepio em falar É muito triste Uma coisa gasta Mas irei fazer aí um minuto de silêncio E homenagem a todos vocês E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A todas as pessoas envolvidas nesse acidente da Chapecoense, quem me acompanha nas redes sociais, Fabinho Henrique Puccini, no Facebook, no Instagram, Fabinho da Hornet. No Twitter, Fabinho da Hornet, que eu fiz aí as homenagens também por lá. Só faltava no YouTube. Pau, pau, eu fiz agora. Então é isso, rapaziada. Vamos continuar, que aqui o rolê não para, que aqui o bagulho tá louco. Caminhão de tora, caminhão de tora, carregando toda essa bagaceira, não sei pra onde. E é o seguinte, essa moto aqui eu desconheço. Moto desconhecida, aqui dentro. Essa daqui eu não tô me lembrando não, velho. Essa é a Inglaterra, aí eu não tô lembrado. Aí acendamos o nosso pelotão. 5.200 3 declaradas 1.60 3 Vamos ter que esperar, rapaziada. Vamos ter que esperar os outros de moto que tá aqui atrás. Droga de radarzinho é esse. Sempre pra lascar tudo tem um radar. Agora que eu vou passar todo mundo, é Pau na Fê! É Pau na 3! Você tá no direção de lá no estado. É Pau na 3, moleque! Vamos esperar um pouco porque vai ter que juntar todo mundo. E os caras gostam de desentrulhar os cabos, né, velho? Aí já viu toda a parada louca do bagulho. Esperar todo mundo, né, velho? Tem que esperar a parada porque... Deixa eu ficar aqui pra ver se todo mundo chegou. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, ele tá com nós, sim. Porque eu não tinha contado. Essa outra aí, aí. Dupla de R.A. e 600, essa droga. Era só o que me faltava. Já tinha uma pra dar trabalho, tem essa outra aí agora. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Aí, chegou, chegou. O que? Eu achei que o Alemão ficou lá atrás. Não, o Alemão tá de R e R, né, velho? Você acha que ele vai ficar lá atrás? Nem de Hornet ele fica, mano. O Alemão é o pelotão da frente. O bicho desentrulha. Bom, vocês vão ficar namorando ou a gente vai continuar? Pegou o zap? Cheguei primeiro. Pra já pagar essa parada. Aqui a gente já desentrulha os cabos e já vai pegando já a vantagem de ficar na frente. É por isso que eu resolvi pagar o pedágio, Alemão. É, tá de brincadeira, rapaz. Então é o seguinte, rapaziada. Rapaziada, cada pedágio aqui é um e pouco. Acho que é um e oitenta. E aí o pessoal deu aí, pra mim, ó. Três pedágios. Três pedágios. Aí cadê o... Acho que foi sessenta reais. Que foi, maluco. A gente tem que andar em conjunto, viu? Porque pra nós não tá nada fácil hoje, não, velho. O bagulho tá louco. O Alemão abandonou. Ficou você agora com essa missão aí. É, maluco. O bagulho vai ser louco. A missão vai ser cumprida. É, ele vai primeiro. Olá, moça. Bom dia. São dez motos, por favor. Vai. Vai, Zé. Abriu a cancela. Quanto que é, moça? 16. 16, aí. Não precisa do papelzinho, não, moça. Droga. Pensei que ia sair primeiro, sair por último. Me lasquei nessa droga. Ixi, agora a gente tá aqui pedindo aceleração. Moça, obrigado, viu? Tá com Deus. Bom serviço. Pronto. Tá todo mundo na frente. É o Ornetão em desvantagem. Vai, não. Todo mundo esperando. Droga. Quem é esse cara tá transportando um sofá nessa droga, velho? Ave Maria. Pronto. Lachamento é do mundo. Vamos desentrulhando. Retorno. 500 metros. Tô fora. Quero ir pra frente, velho. Vamos ver. Campos do Rio 920. A parecida do Norte. Um rolê. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo. 10 minutos. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Se gostou desse vídeo, quem gostou, curta, comente, compartilhe com os amigos. Que estará ajudando bastante no crescimento do canal. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.